Fala torcedor, veja o que Jorge Nicola falou sobre o interesse do Fortaleza na contratação de Bruno Lamas, mas antes já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder nenhum vídeo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Fortaleza demonstrou interesse na contratação de Bruno Lamas, que estará livre para assinar contrato com outro clube nesta quinta-feira, dia 30 de junho. Na temporada atual, Bruno Lamas vinha jogando com a camisa do Daegu, da Coreia do Sul, até o momento foram 25 jogos, com 4 gols marcados, e 3 assistências. Jorge Nicola sobre o jogador, em seu canal do Youtube disse A primeira informação é sobre Bruno Lamas, meio campista, de 28 anos, ele fez uma temporada muito bacana com a camisa do Daegu, da Coreia do Sul, o contrato dele termina nesta quinta-feira, dia 30, nos últimos dias, o Fortaleza e o Grêmio procuraram o seu representante com a intenção de o contratar, Bruno avalia como positiva a chance de voltar ao Brasil, mas aguarda por propostas interessantes levando em consideração seus bons vencimentos na Coreia. Bruno Lamas em sua carreira foi revelado na base do São Paulo, em 2008, e passou também por Santos, Cruzeiro, São Caetano, Leixões e Santa Clara, de Portugal, e Corfaca, dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o portal o Transfermarca, Bruno é avaliado em 600 mil euros, cerca de 3,3 milhões de reais na cotação atual. Você acha que seria uma boa contratação para o Fortaleza? Deixe sua opinião nos comentários, e tamo junto!